Olá pessoal bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal hoje está mostrando para vocês aí sei que tem um gaiolinho que não tem essa coxinha aqui ó é se usa folha se usa outra coisa para estar tampando isso daqui tá então vou tá mostrando para vocês como vocês fazer isso com uma latinha de alumínio pessoal beleza já fiz já deu certo então vou mostrar para vocês o processo a gente vai obstruir o que tá atrapalhando ali tá a gente pode usar até ele mesmo como um medidor tá para tirar as medidas aqui ó ok a gente vai pegar a latinha de que a gente vai tá usando de alumínio tá vai cortar as duas as pontas delas ok depois disso ela aberta a gente vai medir primeiro aqui tá ok vai cortar o excesso certo mediu e a gente vai medir aqui aqui agora a gente vai ela aberta aqui ó a gente vai encaixar aqui e vai simular como se você quisesse colocar ela para entrar tá aí dobrando as pontas delas dela tá dobrou já encaixa um pedacinho para ver se vai dar tudo certo ok fiz isso daí ó pronto encaixou ok agora você não vai deixar ela assim ó tá aí tudo com o chão tá então você pode colocar aqui ó só que você tá usando um pedacinho de madeira né ou então isso daqui ó próprio que sobrou da latinha tá você vem aqui ó dobra na altura aqui do lugar que fechar ok pobre assim ó ó tá encaixa bem aqui ó e pode estar colando isso daqui beleza isso para para caso você não tem uma madeira você não tem nada aqui só uma dica é ó você pode estar colando com uma cola instantânea e uma coisa aqui se for colocar cola que só é de ficar bem para não tá passando para a faça não só passar beleza mais uma dica e espero que vocês tenham gostado né difícil a gente é uma galera e achar essa assim que vai quebrar um galhão né vai tá ajudando aí uma coisa que você tem caso que você descarta você pode estar usando aí beleza pessoal valeu um abraço tchau 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 bom pessoal só mostrando aqui toda a parte final já que eu fiz eu peguei aquele pedacinho você pra vocês tá coloquei aqui ó coloquei aqui ó dobrei para cima ok na parte aqui de de dentro usei a cola instantânea falei para vocês que essa cola aqui ó toquei cola instantânea aí para de artesanato beleza a dobrei ela aqui tá coloquei tá colei evite deixar muita cola para parte de fora aqui para tá evitando passar uma coisa para ração beleza aí pessoal na parte aqui ó só usei uma fitinha aqui ó isolante ó tá que segurou muito bem aqui ó tá ok mesma coisa do outro lado dobrei né colei do fundo e usei a cola nas a fita nas pontas ok tá aí ó galinha tá aí coxinha tá aqui ó certinho ó tá uma latinha de refrigerante ainda tá só galinha bonitinho coxinha passarinho tá ok e para puxar ali você pode pegar um pedacinho de madeira ok cortar um pedacinho aqui né tá colocando assim usando a cola instantânea ok tá ficando melhor para você puxar aqui tá para deixar bem bonito o coxinho aí ó uma coisa que você fez tá se você quiser deixar um pedacinho mas que bem bem bonito mesmo você pode tentar tá lixando ele tá deixando bem do meio mas aqui é só para mostrar aqui que dá para fazer com uma simples latinha de alumínio que eu sei muitas vezes o cara tá aí ok então tá aí ó o coxinho passarinho para botar a sainzinha para ele tá tudo aí depois que você fizer tudo isso aqui pessoal dá uma lavada tá dá uma lavada dá uma limpar isso daqui para tirar qualquer resíduo aí ok para não tá indo para a ação da sua ave beleza pessoal espero que vocês tenham gostado ok curta um vídeo inscreva o nosso canal beleza pessoal valeu um abraço tchau tchau